rapaziada amanhecendo o dia agora vamos fazer mais um videozinho aqui pra vocês vai deixar na curtidinha logo aí vai incentivar nós apostar cada vez mais já estão passando ali já tem já tem umas passando 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 Vamos lá. Vamos lá. Já que voou, vou inaugurar aquela rolinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.